O Internacional intensificou na tarde desta sexta-feira os preparativos para o duelo contra o Flamengo. O treinamento aconteceu no campo principal do estádio Beira Rio. O objetivo é ambientalizar os jogadores para esta partida. O técnico Fernandão conta com reforços para o duelo contra o Flamengo. O atacante Dagoberto, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro amarelo, está liberado para atuar. Já o meia da Alessandro, recuperado de uma lesão muscular, está confirmado para a partida. O volante alto está suspenso e o meia dátulo, que se recupera de um desconforto muscular, dificilmente será relacionado para a partida. O centroavante Leandro Damião convocou os torcedores do Internacional para o duelo contra o Flamengo no próximo domingo. Galera, todos aqui do Inter, estamos treinando forte. Esperamos vocês aqui, jogo de domingo contra o Flamengo, uma grande decisão para a gente. Aplausos 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 Aplausos